Eu vou ler aqui pra vocês, vocês deverão estudar um artista que usou a realidade como tema na sua arte. Então, vocês vão escolher um artista que vocês acham que expresse a realidade, como esses que a gente citou antes, né, que veio na apostila, o exemplo que a prof deu. Eu quero que vocês pensem, não necessariamente músico, pode ser pintor, pode ser qualquer tipo de artista que vocês acham que utiliza da realidade como tema na sua arte, tá? E vocês vão focar sobre o que levou ele a se expressar dessa forma. Façam um resuminho de pelo menos 15 linhas também e mandem foto pra prof. Até a próxima aula, tá? Então, o resumo vocês têm pra fazer, o trabalho, a produção artística, que vocês vão escolher qual, ouvir a música e responder as questões, certo? Qualquer dúvida vocês podem me chamar, eu estarei aqui em todo o horário da aula pra dar toda a atenção pra vocês, certo? Uma ótima aula, um ótimo início de bimestre pra gente, bons estudos e até mais!